Tá bom? Ok. Então, estamos dando continuidade à série de aulas informais que fazem e não fazem parte do curso de fundamentos de ZEN. Então, quer dizer, durante o semestre acadêmico, são aulas, sequência de aulas tratando de determinado assunto durante um semestre. No período entre os semestres acadêmicos, são aulas mais informais e tratam de assuntos mais variados. Então, o assunto que eu queria trabalhar, compartilhar hoje, iniciar, pode ser que a gente acabe indo para outros assuntos também, mas, quero falar de uma das grandes armadilhas, que especialmente os homens, que se tornam montes, ou líderes espirituais, ou mesmo terapeutas, médicos, qualquer profissão de ajuda, passam. Hoje, através, não, ontem, ontem, eu recebi uma mensagem muito triste, através da associação dos professores de Dharma. Na verdade, duas associações, então, isso foi comunicado, transmitido nas duas associações. Um que é a associação do Soto Zen Buda, o Budista Soto Zen, e o outro são os professores de Zen das Américas. Quando eu fiz o meu treinamento avançado nos Estados Unidos, eu passei aproximadamente dez dias num mosteiro chamado Zen Mountain Monastery. E isso foi, foram dez dias sensacionais. Eu confesso que naquele momento, naquela fase, eu estava tão, desculpe o termo, mas o cheio, com a vida de mosteiro, e a decepção que eu levei em ser chamado abruptamente de volta para o Ocidente, então, que, é como se fosse que jogou todos os sonhos para o chão, né? Que, então, dez dias, tá, mas mais tempo do que isso, não quero, não adianto, estou cheio, né? É uma pena, porque eu devia ter passado mais tempo lá, porque era muito, era lindo, né? Eu confesso que o outro período que eu passei em Los Angeles foi um período muito difícil, tem coisas que eu vi que eu não gostei, eu tenho certas reservas, eu confesso que eu não tenho muito plano de mandar um para lá. Mas, para o Zen Mountain Monastery, sim, né? Uma das minhas metas é de, algum dia, ter um aluno que vai e passa uma temporada lá. Que, realmente, eu admirei a prática deles, né? Inclusive, o Saikawa Roche, ele passou um tempo ajudando eles a organizar o mosteiro, né? Então, foi um dos lugares que eu tomei um pouco como modelo do trabalho que eu procuro desenvolver aqui, né? Então, quais são os meus modelos? Os modelos japoneses, o modelo do Buxinji e o Zen Mountain Monastery. Bom, mais ou menos dois anos atrás, o fundador do Zen Mountain Monastery faleceu. Então, assumiu como líder principal o primeiro sucessor, que era o Shugan Sen, que ficou... Ah, ok, eu mando outro convite. Então, dá licença, vou... Deixa eu ver como que eu faço para mandar outro convite. Ok, mandei, mandei, mandei convite específico. Tá? Acabei de mandar. Então, voltando à coisa. Então, o Shugan Sensei assumiu no geral, né? E um outro que já era sensei também, então, segundo na iraquia, assumiu como abade do mosteiro, porque é chamado Ordem dos Rios e Montanhas, né? Então, eles têm um templo, um centro de prática na cidade de Nova York, que é lindo, é muito, muito legal. É um dos nossos praticantes, a Andréia, já passou, já estive lá várias vezes. E depois eles têm um mosteiro, mais ou menos três horas de distância da cidade de Nova York, perto de um vilarejo chamado Woodstock. E quem conhece alguma coisa da era hippie, sabe o que é Woodstock. Né? Então... Né? Então... Então, Shugan Sensei... E além disso, eles têm grupos afiliados, né? Porque é um mosteiro que já tem mais de 40 anos. e vêm desenvolvendo um trabalho muito sério, muito bonito. Ok. Tem outra pessoa... Ah, ok. Ok, Raquel. E quem mais está tentando entrar? Digita o nome, por favor. Ok. Digita o nome da pessoa. Você falou que tem outra. Não, mas o... O Rachel entrou. Será que é algo? Sei lá como que pronuncia. Eu vejo... Eu vejo escrito Rachel. Ah, ok. Mas o que será que eu... Ah, mas eu mandei convite para eles. Tá bom. Então, para quem está no filmagem, desculpe a confusão. Isso é coisa de internet mesmo. Ah, ok. Então, eu vou mandar convites específicos. Ah, ok. Tá. Tá. Então, é um filmante. Tá bom? Qualquer coisa, me avisa de novo. Tá? Então, deixa eu retomar aqui. Bom, então, o Shugen Sensei assumiu, no geral, os grupos afiliados. Tem grupos até na Austrália, se não me engano, né? E o Ryushin Sensei... Opa. Ryushin? Não é? Hum. Eu posso estar errando o nome. Assumiu como abade do mosteiro. Que fica mais ou menos três horas de distância do Einwoodstock, né? É lindo, lindo, lindo. Vocês nem imaginam a beleza do trabalho que estão desenvolvendo lá. Bom. Bom. Aí vem a mensagem. Eu conheço eles. Tá? Estive... Tive o prazer de estar com eles. Gostei muito deles. Eu respeitei muito eles. Né? Aí vem a mensagem. Eu acho que o Ryushin, Sensei, deixou de ser abade e tirou seis meses de licença. Por que ficou a luz do dia que ela vinha mantendo um caso de adultério, que ela é casada, com uma outra pessoa nos últimos seis meses. Não era com um aluno, era com uma pessoa, inclusive, que não tinha nada a ver com os irmãos do monesteiro, mas estava traindo as forças. E com isso, traindo toda a ética, como um monte e como abade, um centro de prática. E isso vem sendo um problema recorrente nos em norte-americano, no budismo em geral norte-americano, porque também, mesmo no budismo tibetano, se tem muitos relatos. E, como todos sabem, é um problema comum a muitas religiões, né, igreja católica, igrejas protestantes, nem em volta e meia surgem essas histórias. Bom, então, isso com uma pessoa que eu gostava e continuo gostando. Então, a primeira coisa que me passou pela cabeça, desculpa a linguagem, mas era, Pô, seus idiotes, você não consegue manter o pintinho dentro das causas? Isso é uma reação de praticamente qualquer mulher. Você concorda comigo, Márcia? Raquel? Né? Não, é um homem casado cometendo adultério. Aí que é a diferença. Não dizem, pode ser casado. Mas, dentro dos votos que ele tem, como monge, como praticante lego, que recebe os preceitos, é de não abusar a sexualidade e ter respeito na sexualidade. E, simplesmente, trair a esposa não é respeitar a esposa. É um baita desrespeito. Então, eu sei que tem culturas onde eu, não, macho, eu sou macho. Quanto mais mulheres eu conquisto, quanto mais eu sou macho. Quanto mais mulher conquista, pô, que maravilha, pô, chimpanzé, né? Pô, gente, o que que supostamente distingue o ser humano dos outros animais? A consciência e o controle de si mesmo. A gente vê os animais sendo, sim, levados pelo instinto. Eu vejo diariamente o nosso gato sendo levado pelo instinto. Sendo levado pelos impulsos. E como ele não consegue mudar? Ele não consegue mudar o relógio biológico dele. Então, ele tá ali, ele entra no quarto, às quatro horas da madrugada, pra me acordar, pra brincar. Porque ele quer carinho. É o horário dele. Entendeu? E agora, ele tá pulando na cama e até que me dando um tapinho. Na hora que eu tô levantando, eu que sou tipo coruja, ele tá lá. E vai tentar brincar com o rei. Ah! Né? 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 Então, ele não consegue ter nenhum domínio de si mesmo, usando a consciência. O máximo que a gente pode fazer é treinar. Só que, às vezes, pra treinar, você tem que usar métodos cruéis, traumáticos, que não interessa. Né? Como às vezes, se vê, o que ele, o jeito que ele, né? Então, se vê que ele não passou por trauma, nenhum, parece, né? Ele tá totalmente à vontade. Ah! Né? Mas, então, o ser humano, teoricamente, tem controle de si mesmo. E o que que o budismo nosso ensina sobre nós? Eu não sou o meu pensamento. Eu não sou as sensações do meu corpo. Eu não sou o meu corpo. E eu não sou as minhas emoções. Se eu não sou nada disso, eu não sou os meus impulsos. Os impulsos são o corpo que produz. Os impulsos é a mente que produz. Mas eu não sou o meu pensamento. Então, parte do nosso prático no Zen, ok, devagar, repetindo devagar, eu não sou os meus pensamentos. Os meus pensamentos são produzidos pela minha mente, que não é o meu cérebro. O meu cérebro produz neurotransmissores. Isso é a parte fisiológica. Os neurotransmissores são hormônios de vários tipos. Nem tem que lembrar quantos tipos são, né? Mas, talvez, cem tipos de hormônios. Cada um com efeito diferente sobre o corpo. Eu não sou os meus pensamentos. A minha mente produz pensamentos de acordo com o nível de ativação de todo o meu sistema. Quando eu sento em Zazen, eu vou contando respirações, ou vou entrando mais no silêncio, aquele primeiro pensamento que aparece na mente, eu não tenho controle. É a mente que produz independente de mim, independente da minha vontade. A mente produz. Aí, eu tenho escolha de ou seguir aquele pensamento, dar atenção para aquele pensamento, tomar aquele pensamento como meu. E, nesse caso, eu alimento o processo para a mente produzir, continuar produzindo pensamentos na mesma sequência. Se eu optar, eu mantenho o foco na respiração, e aquele pensamento acaba se desfazendo e indo embora. Então, eu não tenho a obrigação de me distrair, de perder o meu foco, e de me distrair da minha concentração meditativa. E, se eu me deixo ser levado pelos pensamentos que a mente produz, é a mente minúscula, mente pequena, mente condicionada. Se eu me deixo ser levado embora pelos pensamentos que a mente produz, eu nunca vou fazer mergulho nos estados profundos de meditação. E, consequentemente, eu nunca vou descobrir a minha essência. O verdadeiro eu. Então, um dos nossos grandes perguntas no Zé é, quem ou o que sou eu? E, entro naquela, por que o Bodhidharma respondeu, não sei. Quando o imperador perguntou, e quem é esse que está aqui na minha frente? Tá? Mas, enquanto que você fique acreditando que você é os seus pensamentos, e que é você pensando, você ainda não sabe nada sobre si mesmo. Não no sentido budista. Então, eu não sou os meus pensamentos. Então, o melhor dito seria, eu não sou os pensamentos que aparecem na minha cabeça. E, com isso, é uma boa tática eu aprender a não levar esses pensamentos muito a sério. Boa parte, inclusive, são bobagem. Segundo, eu não sou as sensações do meu corpo. Porque, na verdade, eu não sou o meu corpo. Cor do braço, eu continuo a mesma essência. Se troca o fígado, né? Transplante de fígado. Então, se o corpo realmente fosse a pessoa, como que disparia o transplante de fígado? Mesmo que está havendo suspeitos, está havendo alguma coisa de que, talvez, alguma coisa sutil vai junto, junto, nesses casos de transplante, né? Mas isso não é, ainda, a essência da pessoa. Então, eu não sou o meu corpo. Eu não sou as sensações do meu corpo. Eu sou algo diferente, maior. Então, eu não preciso ser... Quando eu estou sentando em Zazen, só porque do é joelho, eu não preciso me distrair do foco na minha respiração. Então, se eu estou sentado em Zazen, eu não preciso me distrair por qualquer coisa, coceira, né? Qualquer sensação do corpo, eu não preciso ser escravo dessas sensações. E o terceiro, eu não sou as minhas emoções. Ou melhor dito, eu não sou as emoções que aparecem no meu sistema. Tá? Parte dessas emoções são, um tanto, instintivos, do físico, né? Que, automático, é... Toda a percepção vem só depois, toda a percepção consciente vem só depois, primeiro, é a reação, numa situação de perigo. Então, se de repente entra um leão, né? Então, a primeira reação vai ser medo, medo mesmo, a adrenalina vai disparar. E depois que eu... Leão! Mas eu já entrei em... Fugindo, né? Eu já entrei em total alerta. Mas outras emoções são resultado dos pensamentos que eu cultivo e incentivo a minha mente a ficar produzindo. Tá? É muito interessante isso. E só, na medida que mergulhe na prática, é que a gente começa a confirmar isso. Para o budismo, para a psicologia budista, todas essas coisas não passam de funções mentais. Meras funções mentais. A dor no joelho é uma função mental. A raiva é uma função mental. O pensamento, essa história que eu crio, é uma função mental. Tá? Então, está certo que nós vivemos, sim, num mundo físico e lidamos, nós nos manifestamos através de uma combinação dos cinco escandos. Não me pede por recitá-los, porque eu sempre me atravalho. Mas, na reunião dos cinco escandos do budismo, e através disso, nós nos manifestamos. Com clareza ou não, a maioria das pessoas, como o Buda ensinou, estão dormindo. Estão andando por aí, jurando que estão conscientes, jurando que estão pensando, jurando que estão agindo livremente, como, na realidade, estão sendo impulsionados pelos condicionamentos e pelos instintos o tempo todo. Tá? Então, todo o budismo está em cima de acorda, acorda. Sai desse sono. Acorda. Se assume. Pena realidade, verdadeiro, né? Ok? Deixa eu ver. Raquel, o Bodhidharma achou quem ele era ou não sabia mesmo? Bom. É óbvio que, ao nível de ego funcional, ele sabia muito bem quem ele era. Tá? Nada no budismo está dizendo para matar o ego funcional. Tá? Nós queremos, sim, nos libertar do ego condicionado, tá? E nos abrimos para a percepção do plano absoluto e da integração do plano absoluto com o plano relativo. Então, no plano relativo, o Bodhidharma sabia muito, 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 muito bem quem ele era. Mas, no plano absoluto, como se vai entender o infinito como mente finita? É por isso que os grandes místicos falam do inconhecível. Mas, enquanto que você não entra em contato com esse verdadeiro inconhecível, você não sabe o que é. Mas, na hora que você entra em contato com esse essência, você sabe o que é, mas você sabe que não tem como verbalizar, não tem como descrever. Você experienciou. Mas, não dá para saber logicamente, racionalmente. É difícil de explicar. É por isso que aí você entra no parte onde, sim, acabam as palavras. Tá? Então, todas as palavras no Zen estão querendo induzir, ajudar, levar para aquele ponto onde é um passo. para, intuitivamente, fazer o pulo. Tá? Sim, isso tudo é pra achar para a mitra. Tá? Então, mas, às vezes, a gente tem que botar a coisa em linguagem muito simples. Então, eu não sou os meus pensamentos, eu não sou os pensamentos que aparecem na minha cabeça, que eu fico chamando de meus pensamentos, né? Eu não sou as emoções, eu não sou as sensações corporais. A minha essência, a minha verdadeira eu, se manifesta através desse corpo físico. Mas não precisa ser escravo desse corpo físico. E aí, o que que acontece? Para o líder, para qualquer líder, são três grandes armadilhos de abuso de poder. São o poder de abuso sexual, porque é um superior com um inferior, quase sempre, né? É um líder com um seguidor, professor com um aluno, terapeuta com um cliente, monge com um aluno. Isso é uma desigualdade de relacionamento. Então, é um abuso de poder. Então, se tem relatos de líderes, de grupos, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos. De repente, andando com rosóis, de repente, com pinturas de artistas famosos, decorando a casa, enquanto que tinha praticantes recebendo um bolsinho, de uma ajuda de curso, tipo de 50 dólares por mês. Então, isso vira abuso financeiro. E o outro é abuso simples de poder. Então, se tem uma pessoa carismática, que acaba criando um culto de personalidade em torno de si. Então, não admite questionamento, não admite discussões, fala mal de todos os outros grupos, para que seus seguidores fiquem com medo de visitar outro grupo. Então, se trata como o único dono de verdade no mundo. Então, são esses três tipos de abuso que acontecem, infelizmente, com mais frequência do que deveria ser. E esse do masculino, abusando da sexualidade, isso fica muito triste. A gente compreende que o impulso sexual é forte, não é confortável sublimar, fazer o processo de sublimação. Mas, o que acontece? Todo relacionamento desigual. E famosas histórias de adolescentes, de décimo sério, estão no colegial, se apaixonando pelos professores, e se jogando em cima dos professores, nem querendo caso de namoro, querendo casar, nem querendo tudo. Esse é o sonho de adolescência. Ele é transferência. Está me ensinando, bonito, gostoso, legal, sorriu para mim, igual eu estou apaixonada. Mesmo problema com terapias. A pessoa entra em terapia, a primeira coisa é que vai acontecer. A terapia começa a funcionar um pouquinho e o paciente se apaixona pelo terapeuta. E idiota de terapeuta que acha que isso é amor verdadeiro. Não é amor verdadeiro, é transferência. É projeção, é transferência. Monde? Pela prática da meditação, prática correta da meditação, o fogo, o monge desenvolve uma presença fora do comum. Junto com isso vem um carisma. Tá? E aí, simplesmente, viram, me explicaram que parte do nosso treinamento, que é tão rígido, tão duro, é justamente pra formar uma personalidade tal que as pessoas queiram estar junto. Então, o que vai acontecer nesse querendo estar junto? e quando a pessoa vai para a terapia ou vai para um centro de prática de espiritualidade, ela vai porque está necessitando. 99% das vezes vai porque está com sofrimento. Então, qualquer ombro solidário, a tendência é a pessoa já se apaixonar. É parte da gratidão. muito obrigada, eu te amo. Eu me lembro, anos atrás, eu cuidei de uma colega de Aikido, usando uma técnica xamânica, que eu me formei como facilitadora xamânica, e quando terminou, o primeiro olhar dela por mim era puro amor. Porque o que ela falou que era ela já havia levado essa questão para a terapia inúmeras vezes e ninguém havia conseguido ajudar e é marcante ter a pessoa olhando para você com aquele olhar de amor, e era por causa da gratidão que ela sentia. Mas não era para eu me confundir e achar porque ela me amava, a pessoa. Não é? Não é? Então, nós temos duas questões. Nós temos muitos grupos, dizem, norte-americanos, que quase que acabaram as rachas, que deram justamente por causa de monges, professores se envolvendo com alunos. E a gente já sabe de médicos que se envolveram com pacientes, de terapeutas que se envolveram com clientes. A gente já sabe que pelo menos em algumas áreas é crime, sujeito, processo, sujeito, cadeia. Então, é um tipo de coisa que não tem desculpa. Não tem desculpa. É difícil nos Estados Unidos eu percebo que eles não estão. Parece que a compreensão dos votos de WhatsApp que fazemos parece que é uma compreensão falha. Parece que eles acabam meio que esquecendo nesse detalhe de não abusar da sexualidade. Então, São Francisco, 200 centros de São Francisco. Foi um horror. 200 centros de Los Angeles. Não foi só uma vez. Foram repetidas vezes. e muitos outros grupos. Dois grupos de Rinzai com mestres japoneses. O que acontece com o mestre japonês ou tibetano que acaba perdendo o caminho? No país de origem, um monte de japonês no Japão, a gente quase que tem um templo quase em cada esquina. Como igreja católico aqui. E eles estão juntos com muita frequência. Porque cada vez que um templo vai fazer uma cerimônia grande, tem cerimônia grandes, públicos, três ou quatro, cinco vezes por ano. E para realizar essas cerimônias, eles chamam os monges de outros templos para ajudar, para completar o chamado Riobano. Então, dependendo da cerimônia, pode estar tendo dez monges convidados para estar ajudando. Dez ou mais. Eu já ajudei em algumas dessas cerimônias. Eu, quando era novice, ganhei um trocadinho, inclusive. com isso, se cada templo está fazendo essa cerimônia, se chamando os outros monges, então, quer dizer, os monges estão tendo muita convivência. Então, a simples convivência ajuda, não garante, mas ajuda manter eles na linha. Porque se é sabido que um fica saindo da linha, eles param de ficar chamando ele. É um excelente método de controle de qualidade. Mas, elas chegam aqui no Ocidente e não tem o grupo, não tem os pares. Por exemplo, qual é a minha situação, por exemplo? Eu estou aqui em Porto Alegre. Eu tenho graduação de professora de Dharma, graduação chamada Nito Nito Kyoshi. Tá? O próximo mais perto que tem essa graduação ou mais alto, nós vamos ter que ir para São Paulo. o mais perto que tem autorização de se chamar, tem autorização formal pelo professor que já fez parte do treinamento obrigatório, então, que tecnicamente já é Sensei, é o Genjo Sensei em Florianópolis. Ele agora vai fazer o segundo ângulo e sermões de Suisse, ele já recebeu transmissão de Dharma, ele vai fazer o segundo ângulo que ele precisa como pessoa que tem formação universitária, com dois ângulos realizados, ele já recebe a graduação chamada que vai ser, não, a minha graduação é Ito, desculpa, é Ito, então, primeira classe, e a graduação que ele vai receber vai ser chamada Nito, afinal, eu fiquei quatro anos no trabalho, eu fiz, porque no Nisodô, na Mosteira Feminina se faz três ângulos por ano, então, na realidade, eu fiz doze ângulos, então, o Gensho Sensei vai estar fazendo os dois ângulos que são necessários para ele, então, ele vai voltar como Nito Sensei, então, uma graduação abaixo do Min, mesmo assim, eu gosto muito dele, eu respeito ele, somos muito diferentes, ele é muito forte na parte de intelectual, e eu acho isso mais forte, sei lá, mais, eu acho que nós nos complementamos muito bem, então, eu gosto muito de trabalhar com ele, mas, quantos quilômetros de distância aqui para Florianópolis? uns três anos e pouco, não é? Então, o que dizer? Se eu estou passando um problema aqui, ele não vai estar vendo se eu estou fazendo besteira aqui, até que fofoca faz chegar até ele, entendeu? Então, como que ele vai estar representando parte do controle, da pressão do grupo para ajudar a matéria na reunião? na conclusão, o que eu quero dizer com isso? A minha preocupação constante vem sendo como vacinar Ryushin ou qualquer outro que possa se formar como um monte comigo, como vacinar contra essas amabilidades? Porque a gente sabe, a gente sabe muito bem, pessoa chega necessitado dentro do grupo, recebe um pouco de apoio e se joga em cima, porque acha que está apaixonado, isso é transferência, mesmo coisa nos consultórios, é a do idiota que passa a acreditar e se envolve e sorte se não vai para cadeia, não é? Isso é coisa que eticamente não se faz, e o problema com tudo isto é que por exemplo, no centro de Los Angeles houve pelo menos três casos onde a pessoa líder do grupo se envolveu no que não devia, rachou a comunidade, um monte de gente sai, decepcionados, sai, então isso é causar cisão na sangra, que é um dos cinco comportamentos que são motivos considerados os, como que seria a palavra, os pecados cardeais que seria no cristianismo, não é? então que para o budismo era considerado a ofensa que não tinha não tinha conserto, era exclusão, tira o vestimento que você não é digno de ser monge, tá? causar cisão da sangra é um tá? então cada vez que dá essas confusões tem um monte de gente que sai, muitos desses que saem eles não descobrem outro grupo, eles ficam perdidos por aí, as pessoas que foram abusadas muitas vezes sofreram toda uma fase onde estava todo guardando os segredos, o segredo que não era admissível ficar falando a respeito todos os escondidos isso causa sofrimento para qualquer mulher né? Muitos se sentem invadidas desrespeitadas e não interessa o fato que o físico pode gozar pode ter prazer isso não significa que está sendo um relacionamento saudável não significa e quando nós temos uma frase em inglês que chama quando a merda bate no ventilador ele vai para todo lugar então é muito sofrimento gerado muito sofrimento e as pessoas não tomam consciência e as vezes se percebe que o que cometeu não entende não entende o mal que fez então nessas horas as vezes mais parece um psicopata do que um sociopata do que mundo se cegou se cegou a gente sabe que os hormônios os hormônios paixão qualquer um vai para qualquer texto vai te falar paixão está drogado está com o raciocínio do um do um do um do um aparato de tão de tão limitado que ficou esse é o efeito do paixão né então ou a pessoa aprende a se vacinar ou vai para outra carreira tá porque essas questões e o sofrimento que causa e os carmas que cria seja abuso sexual seja abuso financeiro seja simples abuso de poder eu falo simples porque é porque é mais difícil demonstrar o abuso de poder e muitas vezes quando está havendo o abuso de poder os próprios envolvidos não estão percebendo como como o abuso de poder estão meio que hipnotizados né é por isso que você tem essas seitas onde de repente um cara não me lembro o nome mas ele induziu sei lá 200 pessoas a tomar veneno e se suicidarem juntos com ele entendeu isso é abuso de poder ao extremo né mas qualquer vez que uma pessoa está meio que dominando as pessoas então é um abuso de poder mas é mais fácil eu acho eu acho que abuso de poder mais percebe quem está fora enquanto que abuso financeiro começa a ficar perceptível até para quem está dentro agora se ele nomeia e assume ué perdeu a conexão vamos ver se volta todos não esse é o google que está fazendo conexão ativar som agora usar aplicativo alô estão me ouvindo parece que deu um tilt aí estão me ouvindo estão me ouvindo sinaliza sim ou não estão me ouvindo ocorreu um erro carregado todos entrou ok estão retomando a coisa ainda está meio confusa aqui ativar som agora estão me ouvindo estão me ouvindo ok voltou voltou o som tá som voltou ok tá deu algum tilt aí que eu que eu ok ok bom então Douglas você pode mandar convite para o João se está vendo o endereço do endereço e qual era a outra pessoa que queria entrar então se você puder assumiu coitado ok vamos ter que descobrir melhor como explicar para todo mundo como entrar tá ok acredito que o Douglas está mexendo nesse agora com o João eu vou também tentar mandar outro convite deixa eu ver Ah, ok, acho que é isso, estou mandando o convite também, ok, deixa eu ver, então dá licença um pouquinho, desculpe, isso normalmente, não é alguma coisa, caiu a ligação. Então, eu vou me sentar, eu vou me sentar, eu vou me sentar, eu vou me sentar, aqui está dando quatro, João Holandas, socorro, foi, mandei pelo chat, ah, ok, ok, tá, bom, vamos continuando, ah, onde está? Três tipos de poderes, sim, isso, isso, os três tipos de poderes, né, que representam armadilho, perigo, ahm, 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 ah Mas eles foram, aí deu o primeiro crise. Saiu quase metade. Aí faleceu mais um Miroshi, entrou uma outra pessoa, não me lembro quem, não interessa, a questão não é de apontar dedo. Mas essa pessoa fez o que eu não devia. Aí novamente perdeu a metade, metade dos membros. E isso ainda não estou falando do sofrimento dos sentimentos como ser humano das mulheres envolvidas. Em alguns grupos, algumas das histórias que rolam pela internet, não é só com mulheres, mas também com os homens, esses casos. Um dos casos que rola no tibetano fala disso. Então, aí entrou outra pessoa, como Abade, também homem, e o centro está começando a se recuperar. E aqui a gente vê a dificuldade que é para estruturar e amadurecer uma santa. Então, aí não é terceira vez o mesmo idiotice. E, de novo, sai praticamente a metade. Conclusão, toda essa história. Elas se vieram obrigadas a vender boa parte das propriedades para conseguir ir se mantendo. Eu acho que, até hoje, a situação financeira não é completamente estável. Aí, por fim, agora eles estão com a Abadeza. Mulher. Porque é um pouco menos comum, mulher, entrar nessas besteiras. Não que nunca aconteça. A gente fica sabendo de histórias de assédio também de mulheres, mas é muito menos comum. Ai, desculpe. Então, novamente estão reconstruindo. Não se pode destruir uma sangra. Se pode destruir uma prática profissional, uma clínica. Se pode, na verdade, destruir também a sua própria vida. Só por não consegui-la. Se controlar. E isto, para se controlar, seja financeiramente, seja em termos de poder, seja em termos sexuais. E isso vira questão de cultivar caráter. Sem caráter, você não vai controlar nada. Né? Você vai ser elevado pelos impulsos, como qualquer bichinho. Mas, por favor, seja o ser humano digno de ser monte, ou terapeuta, ou médico, ou professor. Então, é um assunto complicado, é um assunto delicado. Mas, é um assunto que tem que ser trazido para a luz do dia. Porque se não se fala sobre, ninguém vai se prevenir. Se não se fala sobre, eu não vou conseguir vacinar os meus alunos. E eu tenho que deixar eles bem vacinados. Tem parte dos sutras clássicos que falam das coisas dos quais o monge deve ter pavor. E de cair nesse tipo de armadilha é uma das coisas que ele deve ter pavor e cultivar esse pavor pela vida inteira. O medo de cair nessas besteiras. Não ter havado um relacionamento sexual é o suficiente para ser excluído. Tem que tirar a caça, senão é mais longe. No Zen, o Zen era celebridade, seguia as regras da Vinaya, até a Era Meiji, no Japão. A Era Meiji começou mais ou menos em 1868, pelo menos o número que eu me lembro na cabeça. Quando o governo tomou várias atitudes para tentar enfraquecer o budismo. Então, como eles não podiam atacar diretamente, fizeram alguns manobras. Um dos manobras foi de oficializar, legalizar que o monge se casasse. Aí começou a ficar que, hoje em dia, o monge celebrado é considerado meio esquisito. Está com algum problema. Por que ela não está casada? Ao mesmo tempo, com raríssimas exceções, ele não casou, ele não se divorcia. Ele assume as consequências. Porque se ele se divorcia, é muito mal visto. E segundo, ficar brincando com os outros também é mal visto. Então, ele assume. Não vou dizer que todos os monge japoneses são santos, porque não são, são seres humanos. Mas a minha experiência pessoal no Japão era que eu acho que eu não cheguei a encontrar um único monge japonês que eu não senti algum respeito pela sinceridade do emprego e pela dedicação para atender a comunidade. Uma parte disso vem da própria cultura, que já é uma cultura voltada para cuidar do outro, para atender bem o outro. Então, na internet, a gente lê um monte de coisas, acusações do... Não é só assim. Essa história de um monte casar, veio de um incêndio e um mosteiro, não é bem assim. Isso foi uma atitude do governo para enfraquecer. Porque se um monte que é celebrado, que segue regras vinaias, se você tira ele das regras vinaias e ocupa ele com esposa e filho, teoricamente ele vai ser menos competente como monte. E na verdade, no Japão, hoje em dia, é raro monja que se casa. Monja que se casa é mal visto e às vezes nem consegue emprego num tempo. Ao mesmo tempo, monjas são muito mais respeitados pelos próprios japoneses, porque eles consideram que os monjas seguem as regras da prática melhor que os homens. Então, em termos do respeito social, talvez essa jogada do Meiji, talvez deu algum resultado. Talvez chegou a enfraquecer. Fica difícil de dizer e avaliar. Porque muito do que se vê de templos hoje em dia fechando, coisas assim, está mais pela, como dizer, a secularização da cultura japonesa. Porque sempre que uma cultura entra em fases de afluência, as pessoas entram mais no hedonismo, no prazer, na busca de prazer e vão deixando as coisas de espiritualidade mais para o lado. Outro problema. Você tem uma cultura que está envelhecendo. E aí, vilarejos, de repente, estão com uma população enorme de idosos e os jovens deixando esses vilarejos indo para as cidades, buscando universidade, buscando empregos. Então, o que vai acontecer com o templo daquela vilareja? Ela vai ficando pobre, vai ficando mais pobre, vai chegando num ponto onde não consegue sustentar o monte e acaba fechando. Então, o que dizer, muitos dos problemas de templos fechando no Japão não precisam ser porque degeneração, como muitos americanos que se acham superior a todo mundo, vão querendo falar. Sim, tudo isso realmente, essa questão de valores éticos realmente se aplica a todas as pessoas, não importa a profissão. A pessoa digna é uma pessoa ética também. E a ética mantém também não tratar relacionamentos com levianidade. Eu sei que quando mulher vai com muitos, ela é chamada de galinha. O que chama o homem que vai com muitos? Garanhão. 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 É o garanhão. Né? Né? Ah. Eu não tenho respeito nenhum por garanhão. Para mim, é um idiota. Eu não saio. Mesmo na minha idade. Né? Mas também o poder é mais novo. Também o poder é mais novo. Garanhão. Estou sabendo que é garanhão. Ah. Ah. Longe de mim. Tá? Então, esse da cultura brasileira tem esse machismo. Né? Ou essas histórias... Ponto de vista de mulher. A gente sabe que tem as fases onde os homens, né? Os meninos, juntos, vão fazendo certos tipos de competição. Né? Você precisa de certos tipos de competição. Quem joga mais longe? Certos líquidos corporais. É. 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 Né? Mulher. As meninas. Fiquem sabendo que tá tendo essas idiotices. E depois eles ficam... Mas... Né? 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 É por isso que, muitas vezes, a menina tá buscando uma pessoa que tem mais idade. Um homem que tem mais idade. Porque algumas desses idiotices, talvez, ele já superou. Agora, o problema são esses homens que continuam idiotas, mesmo os 30, 40, 50, 60 anos de idade. Tá? Então, o budismo ensina compaixão. Compaixão significa respeito, respeito verdadeiro. E de não confundir. De não confundir, certas coisas. Não é levando um paciente ou um aluno, pra cama, que você vai estar respeitando aquela pessoa. não é traindo a esposa que você vai estar respeitando nem a esposa e nem a pessoa com quem está traindo abusos financeiros não é respeitando o sangue que de repente com o dinheiro da sangue está comprando um rosto de voz isso não é respeito e menos ainda compaixão compaixão e respeito se pode colocar quase quase uma coisa bem semelhante tá porque sem respeito não vai ter compaixão tá isso as regras que valem para um, valem para todos né né então isso a sociedade tem o seu comportamento né a gente sabe que o comportamento dos homens quando estão em grupo de homens idiotice em parte da competição quem consegue ser mais idiota né então né quem consegue ser mais grosseiro eu não entendo né 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 dá licença né as grosserias que rolam né então vamos exatamente né então todos independente do seu sexo vamos cultivar dignidade é engraçado que dignidade é uma palavra que parece que meio sumiu do mapa no ocidente você não fala mais em honra e dignidade se falava de honra como uma coisa egoísta de orgulho me ofendeu feriu a minha honra então vai para o duelo e alguém vai morrer né então não honra não é isso honra verdadeira né e dignidade né vamos vamos investigar eu me lembro primeira vez que eu falei de dignidade né por Ruxi e eu não entendi eu não sabia o que que é isso eu não conseguia imaginar né ô João que conseguiu entrar desculpe eu estou tendo crise de 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 alergia é está indo meio feio crianças sim 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 dá algumas você tem toda razão crianças às vezes são mais responsáveis mais adultos mais éticos né do que os adultos dependendo da situação o mais engraçado é que quando se descobre que mesmo os macacos tem um senso de justiça né eu achei hiper divertido não fiquei com com dó também né mas um vídeo que rolou pela internet uma hora dessas que pesquisador não eu estava com dois macacos né cada um na sua de aula lado a lado e eu não me lembro qual era totalmente mas eu sei que para um eu dava uma tarefa para o primeiro e o macaco fazia o tarefa e ganhava uma uva e uva para os macacos ai que delícia uma uva e o outro macaco está vendo então ele pede o segundo macaco fazer a tarefa e ele faz que eu estou lá porque vai ganhar uma uva isso aqui vai dar sei lá um nós um nós cadê a uva daí se percebe é visível cadê a uva mas tá né aí comeu aí se repete aí vai para o primeiro pede para o primeiro fazer a tarefa ele faz e ele ganha a uva e o segundo está vendo aí vai pede para o segundo e o segundo não está meio né mas ele faz a tarefa e outra vez nós ele entra no escândalo porque não é justo se percebe que ele está não é justo não é justo não é justo né então as pesquisas que estão aparecendo cada vez mais de ética moralidade compaixão solidariedade senso de justiça entre os animais está sendo uma coisa fantástica e talvez para alguns de nós serve de lição de tecer um pouco de nosso pedestal nos achando tão grande coisa e cultivar humildade e o cultivo sincero da ética da disciplina do caráter da moralidade tá ok ok copiam esse link justamente para não perder porque quando fecha o hangout o chat desaparece até onde eu sei eu até hoje não consegui recuperar o chat tá então copiam esse link eu também estou copiando é o do macaco não sei deixa eu ver o que vem aparecendo ah dois é isso dois macacos pagos desigualmente bom pessoal perfeito o vídeo é um experimento tá bom então assistem que é uma delícia é maravilhoso isso 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 não é não é um vídeo fantástico né é uma excelente lição de vida tá então perguntas comentários né quem quiser pode abrir o microfone aqui na sala também pode colocar suas perguntas seus comentários tá desculpe se eventualmente eu parecia ficar martelando 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 mas é um assunto que eu acho impossível martelar demais e eu tenho que vacinar os meus alunos eu tenho que deixar os meus alunos muito bem vacinados eu já falei para um hoje inclusive não que se daqui 50 anos eu ficar sabendo que aprontou eu juro porque eu volto eu volto e você vai ter que se haver comigo sim 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 ok ele foi ele era antes de entrar no treinamento tá isso 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 perfeito esse link sim da confissão pública é eu não sei os canjis então não posso afirmar que seja exatamente o mesmo nome né mas a pronúncia é para o Gilchim ah eu acho que Zenalto Marcial né ah sim com prática passamos a olhar para trás e não nos reconhecer mais sim a transformação que é possível através da prática de um verdadeiro caminho espiritual que pode ser terrivelmente duro enquanto que está passando pelo treinamento parece injusto parece escravidão parece 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 tudo o Josuino que sabe e o Ryu Shinsang que já esteve lá mas já saiu dessa fase né por exemplo a gente chegou a gente foi para um retiro o retiro sul-americano de treinamento em outubro né e muitas pessoas se surpreenderam porque um carinho entre o Jiu Shinsang é bem perceptível né ele é um aluno dedicado devoto me atende com todo carinho e eu também né eu confesso né ele é um filho para mim então eu amo como um filho né e como ele já saiu da fase de precisar de muita disciplina né então agora né né houve o dia que ele chegou para a prática e falou ultimamente isso aí tem mudado comigo e era aqui mesmo e era aqui mesmo né aí eu perguntei ah como de que jeito ah está mais suave ultimamente né meio será que é velhice né aí eu respondi é porque você não está pedindo mais tanto né então aí aí um pouco né aí a gente estava comentando né que muitos notaram nem essa energia entre nós nem esse é é é é mãe e filho né espiritual mas é mãe e filho é filho com mãe espiritual né óbvio ela tem a mãe dele com quem melhorou mil vezes o relacionamento também né que bom né mas é uma relação agora de carinho né sempre foi do meu lado mas ele muitas vezes ficava com raiva fugiu né aí ficava né pessoas só vendo agora que ele está pronto para combate de Dharma está pronto para ir para outro estágio aqui dentro já é Sampai já está ficando com o meu braço direito ajudando no treinamento de outros mas só vendo o agora eles nem imaginam o que nós passamos juntos os berros os chingos os fugas né então deu de tudo né mas eu espero que todos né que todos que 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 façam uma prática verdadeira de algum caminho espiritual são muitos caminhos espirituais eu espero que eles possam aguentar toda a fase da luta com o ego condicionado com as falhas de caráter que tem que ser precisam ser corrigidos né e sim o Fernando antes foi garanhão mas como eu falei se eu ficar sabendo daqui 50 anos que ele aprontou eu volto do outro mundo nem sei posso falar mas assim olha que a senhora uma das coisas que me ajudou a compreender isso foi justamente a forma que a senhora aborda o assunto né porque eu já conversei isso com outras pessoas de outros grupos né que então lá o pessoal disse ah mas vocês falam sobre sexo lá eu disse sim e é bem aberto né então e a forma que a sensei acabou de acabou por me ensinar e me mostrar essas coisas foi que fez com que eu começasse a compreender isso porque como a minha criação tinha sido evangélica né então eu aprendi como se reprime isso e na hora que que eu saio daí igreja então eu ele explode e deu né mas eu não compreendia que que era isso né e então simplesmente é o que a senhora disse né joga o cocô no vento no ventilador e ele vai pra tudo quanto é lado exatamente e pega em muitas pessoas exatamente né mas que quando vai se ir compreendendo ah tá então tipo ah isso boa bom isso é um impulso é um impulso fisiológico tá mas aí eu fico pensando bom ah eu não sou o meu impulso e a questão toda tá em que principalmente pra algo ocidental mesmo que não tenha sido criado numa igreja um exemplo né o cara nunca foi nem pra igreja católica nem pra igreja protestante nunca foi ah o pai é ateu mãe é ateu todos eles são mas aí eles tem a herança dessa moral do Kant que é pior que o cristianismo né porque daí o cara ele tem esse compromisso com a verdade e a verdade começa já com um conceito que ele com qualquer coisa que ele pensa a partir dos conceitos a priori que ele tem então se se ele olhou pra aquela mulher e de fato ele quis alguma coisa ele já tá errado e se perguntar pra ele se ele olhou e ele quis o compromisso dele é somente com a verdade ele vai ter que dizer que é e parece que isso não influenciou mas isso influenciou em muito o ocidente e reforçou essa parte dentro do cristianismo né que eu acho que é um disserviço que o Kant fez eu gosto dele várias coisas que ele que ele escreveu crítica razão pura enfim mas essa questão ele foi horrível né e reforçou várias coisas pra cultura ocidental que fica essa marca indelével então aí o ocidental pensa mas eu quis né então e pra o brasileiro aí ele tem outras características na cultura né que é assim ó ah tá eu quis bom ralado ralado e meio eu já quis já vão dizer que eu fiz então eu faço e deu aí vão ter o que dizer mas eu fiz eu fiz né então que implicitamente tá obedecendo ainda essa regra de ao compromisso com essa coisa né com a verdade mas mas a questão toda é que a forma que a gente ensina é assim ó bom esse impulso é um impulso muito forte é um impulso natural todo corpo físico tem isso né e é fácil eu vejo eu disse hoje pra gente que é fácil ver isso nos meus cachorros né então que eu tenho um casalzinho o macho é mais novo que a fêmea né ele nunca conseguiu chegar mesmo nela mas ele sempre tenta sempre tenta sempre sempre e as vezes ele passa assim eu fico pouco tempo em casa mas digamos que eu esteja umas 3 4 horas em casa dessas 3 horas 2 horas e meia ele passa atrás dela tentando alguma coisa e ela né não deixando mas isso mostra que corpo sem esse tipo de impulso sim e não tem mal nenhum no impulso em si então tipo olha o corpo então essa né esse órgão ele ele estimula o cérebro que estimula todo o resto do o corpo vai produzir vários tipos de hormônio e se reage a essa situação mas a escolha passa a ser minha no momento que eu começo a compreender esses ensinamentos que são do budismo mais antigo sim que é estar se dando conta né dessa coisa né do olho bate na base que volta para o olho isso vai para o cérebro então forma um tipo de consciência e aí tá o que o karma que sai disso depende do que eu estou alimentando na minha mente mas aí com o ensinamento por isso que eu sempre digo tem que ter um mestre tem que ter um mestre se ele não tiver um mestre isso é em qualquer caminho ir espiritual se tu não tem mestre tu só vai por livro eu tipo fazer yoga por livro né o pessoal fica lá e faz ai eu sou yoga né e vai lá e se senta faz aqui e ali mas o cara não não tem o professor mesmo e isso faz falta faz falta porque o professor já pisou ali já sabe onde é já sabe onde cai né e ele tem uma habilidade pra ir ajudar isso e de repente essas questões não vão tendo mais a mesma força que tinham antes porque eu estou compreendendo muito melhor isso essa parte física eu digo tá isso tá certo né então tá isso né tá vindo mas eu não quero isso exatamente ok por exemplo aqui nós temos um comentário que essa é a diferença entre ser ou não testicocefalo testicocefalo ok não o que que o que que acontece com o cultivo da prática com o cultivo verdadeiro da prática ah 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 eles não vão contar pra ele não ah 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 quem tá olhando os comentários e tá dando risada aí senão eu vou contar pra ele não ah ah o que que acontece entre uma emoção e uma ação entre um impulso e uma ação entre um pensamento e uma ação existe um instante de escolha o problema é que estamos tão perdidos no sono da vida tão hipnotizados pela vida que não percebemos esse instante ele passa direto tá com o cultivo correto da prática da meditação do zazen da plena atenção nas atividades da presença percepção todo o sol dozen está em cima de estudar a si mesmo estudar o budismo é estudar a si mesmo estudar a si mesmo é ser iluminado pelas 10 mil coisas que significa ser iluminado por tudo tudo que existe ahm aos poucos a pessoa começa a perceber esse instante esse instante de escolha geralmente aluno chega para mim comentando que como expressar isso uma pessoa que sempre se considera estourava com facilidade e que de repente não está estourando tanto né por quê porque está começando perceber a raiva onde que a raiva manifesta quando está começando por exemplo para mim eu sei que se eu perceber as mãos começando a tensionar como se estivesse querendo fechar fazer o punho ou se eu percebo os lábios começando a se comprimir isso está me avisando que eu estou começando a ficar irritada estou começando estou na estrada estou entrando na estrada para ficar com raiva então assim que eu percebo esse sinal aí eu posso respirar e eu volto para o meu eixo eu volto para o meu centro eu espero relaxar as mãos relaxar os lábios relaxar que aí eu sei que aquele início de raiva já passou e aí sim eu vou olhar o que está acontecendo o que está me incomodando e qual que vai ser a resposta mais adequada então eu não preciso simplesmente me deixar ser levado para a raiva e a mesma coisa exatamente a mesma coisa com todos os impulsos sejam as emoções sejam as vontades de comer seja vontade de tomar drogas quem é viciado em drogas seja vontade sexual seja vontade de dormir até sei lá quando a gente percebe que sim os gatos os cachorros eles não tem muita opção mas nós podemos cultivar a capacidade de perceber esse instante de escolha o budismo não quer impor nenhuma moralidade em cima de ninguém ele quer dar escolha para a pessoa poder escolher conscientemente qual caminho vai seguir ele quer a pessoa acordada desperta consciente quando você estuda abdharma especialmente abdharma teravada mas começa falando um instante de percepção e o instante seguinte que começa a observar esse instante depois de próxima instante que está observando o segundo instante instante e o outro instante que está observando o terceiro instante e patatatatatatatatatatatatatatatatata eu que não sou acadêmico eu fico apoiando isso mas são conclusões que eles chegam e os tibetanos também que fazem muito desse estudo de si mesmo essa pesquisa da mente através através da viagem interna essa observação essa constante atenção então foi isso que eles falam de todas essas coisas e está aí para a gente testar se é verdade ou não mas para testar se é verdade ou não um tem que ter o estudo para ter noção do que estão falando quais são as ideias e segundo tem que ralar bumbum sentado em cima do zafu focado concentrado e não entrando em estados de trance ou estados de torpor ou devaneios ou fantasias ou lembranças mas focado mesmo e o restante do método do zen que é a atividade diária ligado o tempo todo boca calada observando tudo prestando atenção em tudo e aí aos poucos começa a ver a possibilidade de perceber esses instantes que escolhe e a pessoa começa a parar de se deixar ser levado seja pelos pensamentos seja pelos impulsos seja pelas emoções seja pelas dores a outra coisa que a senhora fala sempre sobre o assumir o exemplo porque a outra parte eu já falei isso acho umas duas ou três vezes em um público e eu não tenho nenhum problema porque era era uma coisa que né foi então e que e que eu penso assim olha isso o assumir isso bom um que eu falo em público pra deixar mais aberto porque daí eu sei que eu tenho mais gente pra ir cuidar dessa parte que sempre vai estar de olho nessa parte então um é isso mas a outra coisa é que enquanto não assume essa coisa age por por trás tanto que se chama de coisa né porque o negócio ele tá agindo ali mas só que eu faço de conta que não tô vendo porque não eu não faço isso eu não faço isso mas eu tô fazendo e tanto faz se é isso se é o sentidor quando faz a zen se é o ficar bravo com a senhora quando leva uma correção então se é o porque a questão toda tá que o assumir isso isso tira toda a força que essa coisa tem exatamente não tem mais força exatamente porque o que se se me corrige uma parte pegou e geralmente tem uma partezinha por mínimo que seja que pega que daí eu fiquei bravo ou fiquei triste eu me incomodei de alguma forma trouxe a um desconforto se traz o desconforto é porque algum ponto pega exatamente e é por isso que às vezes nem vale a pena ficar já ah eu não entendi não para um pouquinho é isso eu vou ver que ponto que é esse aí vamos ver se eu encontro eu mesmo esse ponto que tem pontos que eu não achei ainda hoje ele está lá de 2007 e eu não achei ainda mas eu fico eu digo tá não está me incomodando a ponto de eu ter que falar mas ele está ali e eu não sei ainda está já refletindo o que é que eu digo ah tá eu acho que pode ser isso não eu não sei ainda e ele está aqui mas eu não estou remoendo ele mas de vez em quando ele vem ah mas isso aqui eu ainda não não entendi então vai se dando conta eu não me entendi porque eu estou pensando como na época ainda lá em 2007 um exemplo e hoje como é que é hoje também eu não me entendo mas talvez essa pesquisa toda que a senhora ensina também que tem no Zen mas o assumir a determinada emoção ou impulso tira muita força dele né então porque sim parte do treinamento com um novício às vezes era cala a boca né aí não é mais por dentro tá né servendo é que não é um raid tentando que a senhora calhe a sua boca então porque a senhora tá me dizendo raio sensei raio sensei tipo assim cala a boca eu já entendi cala a boca porque eu já entendi eu sei que tem gente que faz isso porque eu também já fiz isso né então é simplesmente com o tempo a gente vai raio né e e essa posição e essa coisa toda vai se incorporando e de repente vai dizendo raio de uma outra forma e vai dizendo ou sim que seja lá né mas que tá aqui e de repente esse sim já não é mais é um sim pra si mesmo que tá dizendo olha sim ela tá certa sim e reflete sobre isso sim acorda né porque em arte marcial quando fala raio ou ne em coreano e se exige que diz raio ou ne porque tem que tá claro que tá ouvindo se eu disse raio ou disse ne dentro da arte marcial o mestre tá entendendo ele ouviu isso e se eu errar de novo eu vou levar ah sim sim porque eu disse que sim 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 se ele falou e eu disse sim ele conta como ele entendeu e é por isso que se exige que digam um alto um alto e bom tom raio raio pra que diga ah tá ele tá entendendo então e o mestre nem pensa ah tá ele tá entendendo tá raio vai lá e faz e se faz errado e aí se cobra por que que tu disse raio né mas ele não tá querendo que eu não fale raio ele tá querendo que eu me que eu preste atenção nisso que tá sendo dito e faça como tem que ser feito exatamente que é o que a senhora ensina também dentro do zen exatamente então esse raio não é raio 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 tá bom já ouvi raio raio poxa vida não vai parar de falar não é esse raio 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 e vai lá e não é assim raio é não é submissão raio e daí sai arrastando é o raio de ah eu entendi acho que entendi acho que entendi isso vou lá fazer e aí tem a oportunidade de ir então quando tem a oportunidade de ir fazer vou ter que ir lá fazer aquela porcaria daquela coisa porque eu fiz muito isso já né depois tinha que dobrar umas tnt e era um monte de tnt pedaços e mais pedaços de tudo quanto era cor e eu tinha que botar eles todos juntos e eram metros e metros e ia rolar eles todos juntos e aí aquela coisa não ia e em uma hora foi duas horas foi três horas foi a sua coisa nunca fica e ah às vezes ele chegar tá errado isso aí eu ia lá fazia tentava e ajeitava não e ele é muito leve sim e ele acumula a energia nele também então às vezes quando tu tenta chegar ele perto um do outro pela eletricidade ele faz isso então tu chega perto maldita eletrostática e eu cheio de raiva e cheio de coisa e o dano e tinha uma hora então sai pra lá mesmo e fazia com raiva de novo eu dizia o palavrão mesmo e nunca que eu conseguia até que eu fui ficando mais calmo eu fui me acalmando fui me acalmando fui me acalmando então depois umas quatro horas quase cinco horas aí eu comecei a me dar conta de que ele tinha jeito pra ir fazer então quando se esgotou toda a raiva que tinha então eu já tava muito cansado né tava louco de sono então aos poucos eu comecei a me dar conta de que eu tinha que enrolar ele não assim eu tinha que ir puxando ele então puxa ele enrola um pouco vai lá ajeita aqui e ajeita ali tá puxa um dois ajeita vai lá na ponta estica enrola mais duas vezes né então porque eu não queria fazer isso porque eu queria que fosse do meu jeito mas entende porque tem um monte de coisa mas só que de repente quando vai se esgotando a raiva e vai se dando o espaço é nessas horas que se aprende a dizer raiva pra si mesmo isso né e que tá começando a fazer a coisa lá e de repente leva mais 20 minutos e já tá pronto e tá bem feito né e aí aos poucos isso cria uma a possibilidade de de que se quer ter a oportunidade de ir fazer alguma coisa mesmo que erre porque tem uma coisa o meu SAMU é o meu SAMU então mesmo que eu leve anos outra pessoa não adianta chegar aqui o Rogério e ele é expert em em elétrica um exemplo mas a a sensei diz não tu que vai mexer naquilo lá pra pôr a lâmpada lá tu que troca o plafão e tu que vai ter que botar a lâmpada e toda vez que eu chego eu tomo um choque ou eu deixo cair ou isso e aquilo e o Rogério faria isso em 5 minutos não interessa ele não vai fazer é meu SAMU eu vou ter que ir fazer isso então que se tem né o mestre também dá todo o tempo né e é o que a sensei diz que o tempo zen não é nada prático né porque as vezes uma coisa que poderia sair em minutos ele leva anos é isso né mas não vai sair é isso né e a oportunidade e de repente a gente pega a oportunidade aprende a simplesmente querer ir fazer e começar a ter a gratidão pra correção porque a correção tá me mostrando onde que não tá certo toma choque sim mas como que você tá aí em cima ah é mesmo eu tô sem cuidado então bota a luva desliga o disjuntor vem com uma lanterna de led que a sensei tem várias então vai fazendo essas coisas e de repente eu aprendi mais uma coisa porque o ego vai saindo fora esse ego cada vez mais e cada vez mais vai ficando presente mas essa fase do rai querendo que o mestre fique quieto é isso é isso é só é só desse jeito mesmo só com muita persistência mas pra isso precisa ter o mestre exatamente exatamente aqui tem uma pergunta aqui que eu não tenho certeza absoluta se eu entendi né mas a pergunta e quando o acatar a ordem do mestre influencia no mau karma no meu karma numa convicção de votos que fez eu estou presumindo vamos dizer um mestre que manda fazer uma coisa não ética né pra botar um pouco mais no preto e branco é isso é isso Raquel não ok então dá pra esclarecer um pouquinho ok ela vai dar um exemplo aham primeiro voto do podisatva salvar todos os céus libertar todos os céus então por exemplo nessas comunidades virtuais aparece de tudo ok aham aham continua escrevendo mas eu já vou estar aham começando pelo que que eu estou imaginando este tédio sim tem tem aparecido entre aspas montes ou pessoas que se dizem que se que dizem que se dizem alguma coisa que claramente precisem de ajuda então temos que deletar essas pessoas por ordem dos mestres por exemplo e aí tenho que dizer hi mas onde fica o voto do podisatva ok bom aham em primeiro lugar é tem um lado que é caso por caso tá aham nem sempre alguns desses que se chamem de montes é através da arte marcial porque alguns dos 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 praticantes de determinadas artes marciais aham a tradição deles considera que vira monte né então aí fica um pouco difícil a gente dizer que que não é porque se de acordo com a tradição de arte marcial é considerada como tal então né é um pouco mais complicado então viram os casos de então onde por que autoridade por que sistema tá aham mas o outro outro ponto o ponto principal aham quando o Sakawaroshi deu reordinação para o Mayo Mayo Sam eu não tô lembrando o restante do nome dele né mas esse foi em Florianópolis acho que 2008 alguma coisa assim né que foi eu tava junto com a primeira turma de pessoas que receberam os 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 preceitos com o Sakawaroshi o Sakawaroshi dando os preceitos para os alunos meus me representando porque naquela época eu ainda não podia eu ainda não tinha autoridade para para oficiar essa cerimônia tá e ele deu reordinação para uma pessoa que já havia sido monge na tradição europeia de Deshimaru Roshi tá aham e que se tornou aluno do Sakawaroshi e eu gravei eu fiz eu gravei tudo e eu fiz questão de colocar no blog as orientações que o Sakawaroshi deu no final dessa ordenação eu vou ver se eu se eu se eu encontro rapidinho aham pra passar o link pra vocês a página onde tem essa frase mas o que ele falou era a essência o ponto ok eu acho que tá quase aparecendo então dá um instante que eu vou procurar deixa eu ver se tá já nessa página a essência que ele falou era de certa forma ela não sabia se se aham achei o link essa aqui ela falou o caminho de Buda é um caminho analisar este caminho e tomar decisões seria acreditar compreender praticar realizar e aplicar primeiro temos que acreditar no caminho de Buda em seguida precisamos compreender em que direção andar e praticar de acordo com essa compreensão você precisa realmente chegar a enxergar o seu verdadeiro eu sua verdadeira natureza então você aplicará isto na sua vida diária no início e preste bem atenção no início você praticará em benefício próprio mas se você realizar o caminho desculpa ou alcançar ou despertar você terá que trabalhar 24 horas por dia para salvar os outros do mesmo jeito como foi a vida de Shakyamuni Buda tá então o importante é primeiro você pratica por sua própria realização muitas pessoas se confundem e praticam uma compaixão que eu chamo de compaixão babaca idiot compassion muitas das obras sociais que são feitas no mundo de hoje simplesmente viram o outro lado do problema não são soluções verdadeiras dos problemas é simplesmente entrar na parte correspondente tá o outro aspecto de compaixão babaca então então quando você entra numa situação onde você simplesmente vira a parte correspondente do problema e o problema continua não é resolvido o problema maior vamos dizer o problema essencial não não é resolvido então isso já é compaixão babaca mas no meu segundo livro sobre compaixão vida compassiva dois eu coloquei um artigo justamente sobre compaixão babaca eu citei um caso que eu li num jornal japonês que é editado em inglês porque eu não leio japonês ainda que falou de voluntários que foram para a Índia depois do tsunami que houve 2004 acho que foi aquele grande tsunami que pegou a Indonésia a Índia né e eles foram para ajudar a reconstrução de vilarejos da Índia aí eles tiveram uma grande ideia já que estamos lá indo lá para reconstruir então vamos também fazer uma re-engenharia social para acabar com a discriminação contra os intocáveis né beleza que ideia maravilhosa mas mas eles não investigaram as verdadeiras necessidades a verdadeira estrutura da sociedade e olha eu não estou defendendo as castas na Índia mas o que que aconteceu eles foram ficaram um tempo mexeram e fizeram todos os encontros contra a discriminação então realmente desmancharam o sistema e foram embora não ficaram tempo suficiente para o ajuste social então o que que aconteceu elas destruíram um sistema que estava funcionando não era o ideal mas estava funcionando porque de forma que fosse mínima os intocáveis estavam sendo cuidados é um pouco a mesma coisa com a abolição da escravidão aqui no Brasil foi compaixão babaca pura porque o que que foi feito você simplesmente liberou os escravos e despejou eles na rua sem educação sem casa sem trabalho sem nada entendeu então se não providenciou se não ficou juntos para readecuar para dar caminhos para eles e está se pagando o preço até hoje porque a maioria das pessoas que estão nas favelas a maioria é de raça misto ou negro ou misto são poucos brancos puros não que não existe porque toda cultura também tem seus brancos puros pobres mas isso foi compaixão babaca e foi o que aconteceu com esses lá na Índia eles destruíram o sistema social sem ficar lá o tempo suficiente para colaborar na construção de um novo sistema entendeu então como que a gente cultiva a sabedoria para a compaixão verdadeira e por isso que se fala muito de que compaixão sem sabedoria ainda não é compaixão verdadeira e corre o risco de ser o ego não é eu grande compassivo ajudando os outros eu sou grande coisa ajudando os outros e possivelmente eu sou aquilo que é chamado codependente e olha eu fui codependente de primeira categoria na minha juventude eu levei anos para sair da codependência eu ajudava os outros socorria os outros mas era uma maravilha como eu ajudava os outros babaca babaca entendeu porque me faltava sabedoria me faltava pé no chão a compaixão enquanto que não estamos também cuidando de nós tendo compaixão conosco mesmo autocompaixão ainda não é verdadeira compaixão né porque compaixão não é se anular né não é isso que está sendo solicitado então a gente tem que ter sabedoria e tem que saber os limites o que pode efetivamente fazer o que não compaixão sem sabedoria vai ser vai ser compaixão babaca e sabedoria sem compaixão vai ser sei lá intelectual intelectualismo vai ser teoria vai ser palavras vazios mas para ver sabedoria babaca exatamente entendeu então tem que ter os dois juntos tá então por isso que por exemplo quando nós começamos a nossa sangra aqui né que isso foi em 2007 então ainda é uma sangra que em termos de formação de sangra ainda é um sangra muito novo e imatura né está em construção mas logo no fim de 2007 uma pessoa chegou e simplesmente bom eu acho que para ano que vem nós devemos estar desenvolvendo um projeto para atendimento nas cadeias e nos hospitais e eu simplesmente não senhora essa sangra é muito nova muito imatura nem sonhando não está pronto não está pronto para assumir esse tipo de coisa bom a pessoa não gostou de sair da sangra né mas isso é compaixão papaca a nossa sangra ainda não está em condições para assumir esses tipos de trabalhos eles são muito desgastantes pesados e exigem muito comprometimento né então nem sonhando então mas como Sakawa Sakawa Rochi orientou primeiro pratique para o seu próprio bem tá e na medida em que se alcança graus de realização aí sim começa a olhar para o outro então vários dos grupos tem professores observando moderando então esses idiotas né então deixe mais com eles não entre nas discussões né porque a tendência é só acabar se queimando né porque inclusive esses idiotas na verdade não estão querendo ouvir nada às vezes estão só procurando inclusive procurando briga né não estão interessados em aprender né então não tenha pressa né estar sim considerando que está como dizer eu não estou dizendo para virar egoísta tá mas sim em lugar de estar pensando em sair por aí querendo libertar todos os seres pense bem se está realmente preparado e se o professor se está realmente autorizado né então é importante ter um pouco de medo da compaixão babaca né investigar cuidadosamente de que jeito né eu sei que tem grupos que querem fazer o engajamento social como caminho espiritual é uma viagem do ego é uma viagem do ego muito fácil eu ajudando todas essas outras pessoas né olha como isso é uma grande coisa né então a gente tem que tomar muito cuidado muito cuidado né eu acho que no fundo na medida em que a gente se centra cada vez mais se centra cada vez mais cultiva a prática vai alcançando alguma maturidade na prática aí as vísceras a essência do ser vai informar se cabe a você fazer alguma coisa ou não tá às vezes a melhor resposta é não não é comigo sim é um ponto interessante que a senhora comentou a respeito dessa questão da compaixão babaca né aquelas vezes assim a gente tende a tratar a compaixão vendo assim a coisa a situação assim de uma maneira muito macia muito tranquila a senhora comenta bastante a respeito do seu relacionamento duro inicial com o 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 ele não estaria na sangra hoje né então seria uma compaixão babaca se a senhora se a senhora se a senhora sim exatamente exatamente então na verdade as pessoas que acham que nós professores temos que ser um doçuro estão muito confusos sobre verdadeira prática sim e isso que eu já disse é é o é a parte do que eu quero falar que é assim olha que no início exemplo a primeira coisa que a senhora disse você não leia nada não não tem que ler mas como porque eu não vou ler porque eu não tenho o direito de ler um exemplo eu gosto de ler eu sempre li muito e eu vou ler né então tinha eu sempre li muito então ah ele é um sábio bom o cara lê pra caramba o cara lê 200 livros em um ano sempre né como que vai emitirar isso né então e a outra coisa que ela me disse assim você também não vai praticar arte marcial que eu voltei a praticar mesmo foi ano fim do ano não início fim do ano retrasado isso né então tipo eu fiquei um bom tempo ela basicamente dependendo da forma que eu olho putz mas me tirou duas coisas as duas coisas que eu mais gosto né então tipo o que que eu vou fazer né então e aí depois teve uma época que ela disse assim você pode ler esse livro e esse eu não quero ler eu já sei sobre esse assunto e aí ela me pegava às vezes eu lendo e escondido outro livro que não era o livro que ela tinha dito pra eu ler e me chamava seu arrogante né então mas no fundo é isso que a gente é quando faz esse eu entendo é natural quando se está começando se quer e todas essas coisas mas é uma arrogância enorme porque o mestre sabe o que é que tem que ser feito e é por isso que eu digo que tem que ter o mestre e quem tem o mestre tem muita sorte eu vi um vídeo ontem eu não gosto de ver desse vídeo mas eu vi ontem mostrando a polícia chinesa batendo em uns tibetanos né então é um pouco forte o vídeo ele é curto e eu fico pensando assim olha esse pessoal eu acho que eles dariam um braço desse pra poderem estar em algum canto praticando o que eles realmente acham que é com o mestre deles aí eu hoje o ocidental tem a grande chance de ter um mestre junto com ele que é uma coisa que um tibetano daria talvez até a vida dele olha eu treino só hoje e o outro dia tu pode me matar e aí o ocidental ele tem isso aí ele discute com o mestre por quê? por quê? por quê? por quê isso? por quê aquilo? por quê que eu não posso? ah mas eu não quero é uma grande chance que está sendo jogado fora desculpa que eu não sei quem é que fez a pergunta né não me interessa também mas eu estou dizendo isso porque é uma coisa que é uma baita chance que a pessoa tem de ter um mestre aí simplesmente aí quando tem mestre aí briga e bota em dúvida mas será que é mesmo? isso é não confiar no treinamento e está confiando mais na leitura que fez com a mente deludida exato o mestre tem o treinamento se eu tiver errado se o mestre tiver errado ou não um dia isso vai aparecer e eu não sou um cristão que tem medo do inferno que de repente eu morro ah mas eu segui o cara que está errado dane-se tu vai para o inferno por quê tu não leu o direito lá? por quê tu não teve a coragem de ir fazer então como um bom cristão né? então a pessoa fica com medo não está se dando como dictar com a mente ainda desse cristianismo deturpado o cristianismo não é isso isso mas o que se ensina é isso exatamente aí fica mas se eu morrer eu vou para o inferno hum tá se é budista pode até ser tá vou mas um dia eu saio também eu vou sair né? então se tem mestre aproveita é uma grande chance isso isso muito bem muito bem muito bem mas isso mesmo né? então realmente é importante é muito importante que a leitura seja com orientação do professor às vezes é difícil é difícil para o ego especialmente para a pessoa intelectual pessoa acadêmica dizer que não vai não leia fica praticando sozinho praticando atenção plena né? atenção plena na hora de comer atenção plena na hora de estender roupa e ainda o acadêmico tende a achar as coisas braçais degradantes eu começo para o gashin-san também para estar fazendo as coisas braçais mas eu sou intelectual mas como me manda fazer coisas braçais olha esse cara olha esse cara olha esse risado não queria achava que estava errado não e a Chave estava dizendo não está tendo algum erro ela não está entendendo alguma coisa tem algum erro nessa situação são outras pessoas que tem que fazer isso não eu e quando diz isso do mestre será que é eu estou dizendo isso não o mestre ele não está entendendo alguma coisa que eu estou vendo eu acho que o mestre se esqueceu dos votos do Bodhisattva é isso que eu estou dizendo não o mestre não está ligado nos votos do Bodhisattva ele se esqueceu ele treinou mas eu acho que essa parte ele esqueceu né? os mestres do Brasil não sei vai que não tem uma boa cabeça não são muito novos quase nenhum deles o pessoal querido de todo rolando no chão quase de todo é então o mestre se esqueceu né? a prática básica dele que é salvar todos eles são inumeráveis façam votos de libertá-los exatamente né? inclusive um dos motivos pelos quais eu fui colocando eu venho colocando material os cursos online mesmo esse né? mas também os cursos né? por exemplo os cursos do professor Monteiro né? os sutros clássicos de budismo né? o estudo do como a parte dos semestres acadêmicos né? nós ficamos três semestres estudando o livro Mente em Mente de Principiante e as instruções para o cozinheiro chefe do mestre de alguém tá tudo na internet estão montando os cursos para disponibilizar para os alunos né? porque o que que interessa? quando a leitura que essa leitura seja orientada porque especialmente livros que vêm pelo filtro norte-americano eles podem chegar com algumas distorções porque mesmo o livro Mente de Mente de Principiante em primeiro lugar a tradução já tá errada isso não é culpa da tradutora para português que é uma tradutora excelente né? é que em inglês tá lá beginner's mind não é beginner's mind é mente inicial né? se lembra que eu falei da teoria dos teorias dos conceitos de budismo que falam das tomadas de consciência dos instantes de consciência que né? o próximo instante já tá refletindo sobre a instante anterior que tá refletindo sobre o outro instante que é outro instante outro instante e cada vez mais afastando afastando da experiência direto né? e Shoshin ele tá querendo dizer a mente da experiência direto antes de começar nomear e dar valores julgamentos gostei não gostei quero não quero então quer dizer é um livro que vem pelo filtro norte-americano e mesmo que foi revisado passou por revisões e tava sempre com as limitações de diferenças culturais e limitações no próprio domínio do inglês ou no próprio domínio do zen porque aparentemente a pessoa japonês que fez revisão era um acadêmico não era um mestre zen tá? então quer dizer né? uma das aulas no curso que tá na internet é justamente o professor Monteiro explicando tudo isso né? ele que se formou na faculdade Sotozen no Japão ele se formou doutor em estudos budistas tá? então pra alguém né? ele que sabe não é? então quer dizer tem vários pontos daquele livro que é fácil mal interpretar é fácil interpretar com mente do hippie né? e mente do hippie né? porque o budismo o que mais trouxe o budismo para as américas foram os hippies mas qual é a mentalidade dos hippies? é sexo livre uso de drogas anti-institucionalismo anti-religião anti-sistema anti-hiraquia então então a tendência qualquer coisa que passou pelos hippies é quase garantida que vai ter alguma algum traço maior ou menor é rock'n'roll né? vai ter algum traço do pensamento hippie né? então quer dizer se um livro que vem através do filtro norte-americano nós temos que ir com calma entendeu? se for um livro traduzido do japonês para o inglês para daí traduzir para o português possivelmente tá tá correto mas se for um livro editado e publicado pelos americanos possivelmente vai ter esses filtros e a coisa é que o livro Mentes e Mentes do Principiante foi editado pelos americanos baseados nas gravações das palestras do Suzuki Roshi e o inglês dele não era o inglês dele tinha suas limitações tá então nós passamos três semestres estudando esse livro mas todo mundo quer sentar e dar uma lida e pronto entendi em lugar de destrinchar capítulo por capítulo tá eu acredito que nós destrinchamos esse livro aí agora estamos destrinchando outros textos mas é só esse 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 destrinchar esse discutir o que está sendo dito aqui e como que isso se aplica na nossa prática né porque dá pra ler por bibliotecas estantes estantes de livros e no fim saia mais confuso do que o nunca mas se você se você entendeu de verdade um livro pode ser que você já já entendeu a essência de toda a prática tá tá bom tá sobra alguma pergunta comentário partilha porque a hora tá passando tá bom ah ok pergunte o que é hi hi literalmente significa eu concordo então é usado pra dizer sim mas isso é uma das dificuldades com a língua japonesa se eu falo no momento não tá chovendo e o outro vai dizer hi não está chovendo porque tá dizendo eu concordo né bom nessa frase até que fez sentido yes não tá chovendo mas se vê pro ouvido nosso esse dizer yes sim não está chovendo fica meio esquisito a tendência nossa é de falar é não não tá chovendo mesmo né então mas na nossa prática tá significando hi eu calo a boca eu vou ouvindo eu não discuto eu vou refletir e pode crer se o Sakawaroshi me corrige em alguma coisa que de vez em quando ele me corrige em alguma coisa é hi né a gente nunca se livra então se faz tá bom tá bom comentários podemos encerrar por hoje muito bem que os mestres de nossa prática se estendam a todos universalmente para que junto com todos os seres realizemos o caminho de Buda muito obrigado a todos muito obrigado e cuidem-se bem obrigado obrigado tá ó turma de internet tchau 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 cuidem-se bem tá bom tá show pra todos muito bem tá tudo bem ok tchau 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 tchau